Bom dia, bom dia a todos, muito bom dia, dando um rolezinho com ele, Cristiano Ronaldo Muito bom dia, né Cristiano Ronaldo? Bom dia, ele tá inspirado, matando muito hoje, dando um rolezinho com ele, tem que dar um role, né? Não dá nem pra ver ele direito atrás de um mato, ele tá ali, ó, o passarinho de qualidade, é muito safado, é Cristiano Ronaldo na área, então muito bom dia, gente, já lembrando aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva aí pra ajudar, né, tá aquele like, que é importante pra crescer o canal, já são de manhãzinha, logo cedo, tá naquele rolezinho, né, que é de lei, com a maquinazinha, e ele gosta muito de andar, gosta muito, mesmo, esse papacapinha, não gosta de andar ele, tá ali, ó, o Michael Jackson, cadê ele, dá pra ver daqui? O Michael Jackson tá lá na frente, coloquei ele agora, aí Cristiano Ronaldo tá vendo ele aqui, tá daquele jeitinho, mas é isso aí, gente, a gente tem que andar com o passarinho, que é pra arejar, pra sair em qualidade, o cara vai andando, que é pro bichinho levantar a moral, então bom dia aí pra todo mundo, dá aquele like lá, e se inscreve no canal, muito obrigado aí, Deus no controle, e vamos que vamos, gente, bom dia pra todo mundo aí.